Oi gente, meu nome é Marilza, tenho 37 anos e hoje eu resolvi vir aqui gravar o meu depoimento sobre o SB2 Turbo. Depois de ter tomado por 3 meses esse suplemento, resolvi vir aqui gravar pra vocês, falar o que eu achei, se ele realmente funciona, porque antes de comprar esse produto, eu pesquisei e não achei assim alguns depoimentos tão concretos. Então eu vim aqui pra falar pra vocês a minha realidade, tá? E antes de começar também, já vou falar que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o site oficial, onde eles vendem o produto original, tá bom? Por que eu falo isso? Porque tem muitas falsificações, muitos sites falsificados, onde se você cair e tem o azar de comprar por esse site, você não vai receber o produto original, ainda não vai ter aquela garantia de 30 dias que o SB2 Turbo dá, Então vale a pena vocês comprar e entrar realmente no site original, oficial do produto, tá bom? Então assim gente, pra começar, por que eu resolvi comprar esse produto, né? Claro, porque eu tava acima do meu peso, não tava contente, como qualquer pessoa que tá vendo esse vídeo, também provavelmente não tá contente, tá buscando algo, alguma coisa pra conseguir emagrecer, né? Eu depois de ter passado por várias tentativas de dieta, chás, coisas que as pessoas vão indicando, que a gente vai pesquisando, eu não consegui ter resultado em nenhum. Eu tive dois filhos, uma gestação próxima da outra e eu engordei muito. Na segunda gestação eu engordei 22 quilos e eu não consegui voltar ao meu peso original. Então eu fiquei assim, bastante acima do peso, assim, ainda. Emagreci, depois voltei e cheguei a ficar com 70 quilos e eu tenho 1,59m. Então assim, fiquei bem, tava bem cheinha, as minhas roupas não tavam servindo, eu tava com o meu autoestima lá embaixo. Quem é mulher e sabe o que eu tô falando, né? A gente vestia uma roupa e você não se sente bem com aquela roupa, né? Sentia, assim, vergonha e tal. Então aí, depois de várias tentativas, eu fui pesquisar sobre o Sibutramina, aquele Sibutramina de farmácia, que é um remédio controlado. Só que aí, começaram a me colocar medo, né? As pessoas, o próprio farmacêutico, né? Não me indicou até porque eu amamentava. E aí, eu fui pesquisar mais a fundo sobre ele na internet e eu encontrei esse SB2 Turbo. Aí, eu fui pesquisar, ler, vi vários depoimentos, aí eu entrei no site dele e vi do que que ele era composto. Então, eram tudo produtos naturais e o que que ele faz no organismo, né? Ele acelera o metabolismo, aonde você consegue queimar gorduras localizadas. Então, e também tira a saciedade, você para de ter aquela fome, porque quem está acima do peso, sabe assim, que a gente tem muita vontade de comer. E, assim, às vezes, preferência por comer aquilo que não é saudável ainda. Então, essa aceleração do metabolismo, ela tira essa vontade de você estar comendo toda hora, né? Então, por ser natural, eu resolvi comprar. Então, comprei, tomei, para dois comprimidos por dia. Uma coisa que eu digo para vocês é tomar sempre o primeiro comprimido em jejum, que você vai conseguir aproveitar mais o medicamento, seu organismo vai conseguir absorver mais. E comecei a tomar. Nos primeiros dias, assim, eu não estava se acreditando muito. Eu só percebi que o meu intestino já começou a regular, foi uma das primeiras coisas, tá? Então, ele é rico em fibra, então você toma bastante água, gente. Daí, seu intestino vai funcionar muito bem e isso já vai agregar que você conseguia perder peso. Então, eu tomei por três meses e eu consegui emagrecer 14 quilos. Então, ele funciona? Funciona, sim, tá? Primeira vez que eu consegui emagrecer depois desse processo de tentativa. Só que eu tomei certinho. Então, por que eu falei se ele é para todo mundo? Se você realmente comprar e estabelecer uma coisa na sua cabeça, que a sua meta é emagrecer, que você vai fazer certinho, que você vai tentar, que você vai obedecer, com o peso, a gente compra, com o peso, porque ele funciona. Aquilo que eu falei para você, ele vai mexer, assim, de uma forma natural do seu processo. É igual um organismo de uma criança, né? Que come, come e tem um metabolismo rápido ali e não engorda. Então, ele vai fazer esse processo dentro do seu organismo. Você vai começar a, sei lá, o metabolismo e vai começar a emagrecer de forma natural e saudável. Então, assim, se você, assim como eu, está com algum problema, precisa arrumar uma solução rápida, uma solução, assim, que você não tem tempo para ir para a academia, você não tem nem, vou falar a verdade, assim, nem dinheiro para estar fazendo essas dietas aí, que você vê na internet, que custa caro. Então, eu acho que vale a pena, é uma alternativa, assim, bastante eficaz, se você realmente quiser emagrecer. Se a sua meta realmente, assim, do fundo do seu coração, do fundo da sua alma. Fala assim, não, é a última vez que eu vou fazer alguma coisa, que eu vou comprar alguma coisa para eu emagrecer. Então, se você estiver com isso em mente, assim como eu estava, e fazer o tratamento correto, gente, vale a pena, funciona sim. Então, esse é o meu depoimento, quis fazer para você, tirar as dúvidas. Espero ter te ajudado.